A notícia boa não corre como qualquer notícia ruim, né? Tá todo mundo falando por aí que foi o coroné mesmo que furou os pneus do carro. Ele não furou pneu nenhum. Como não furou? Ele esvaziou. Tanto é que foi fácil pro doutor Fernando encher de novo. Foi o coroné que fez isso, não foi? Eu não sei, eu não tava lá pra ver. Olha só quem vem chegando aí. Oi, turma. Oi. Por que você não apareceu mais lá em casa, Lep? Que eu não sou louco. De jeito que seu pai tá furioso. Imagina se ele não pega de jeito. Ele não ia fazer nada. Mas eu não sou besta. Você tá indo pra escola agora? Indo agorinha. Tava aqui de prosa com a Rosinha antes de ir lá pra casa. Do que vocês estavam falando? Curiosidade mulher, Lep. Aí tava falando o que seu pai fez com o carro dele. E o que seu irmão foi lá arrumar. E me jurou que ele não fez nada. Também não mandou ninguém fazer opinião nenhuma. E você acredita nele? Eu acredito. Também gostei do que aconteceu. Porque senão, tinha que ter ido embora com a minha mãe. Isso é verdade. Mas ele não foi seu pai, Pituca. Quem foi, então? Eu sei. Mas eu não falo. Você sabe ou desconfia? Desconfia, né, Rosinha? Porque no fundo ela sabe que foi o pai dela. Eu sei quem foi. Só tô esperando que o Pato seja homem de verdade pra assumir o que ele fez. Eu só sei que eu que não fui. E eu também não passei perto daquela casa. E você, Lep? O que você tem pra me dizer? Você não disse que sabia quem é? Eu sei. Só quero que o culpado fale. Se tiver coragem, né? Você tá defendendo seu pai? Nesse caso eu tô. Ah, tudo bem. Vocês estão certos. Fui eu que fiz isso. Você, Lep? Eu já sabia. Pois é. Eu não podia continuar mentindo pra vocês duas. Ainda mais pra você, Pituquinha. Só fiz isso porque não queria que você fosse embora. Ai, Lep. Agora eu vou gostar ainda mais de você. Você é muito mais amigo mesmo, né? Amigo e maluco. Pelo amor de Deus. Bom, vocês me desculpem, mas eu tenho que ir. Não posso perder a sorte que eu tive da mãe Bate me receber lá em casa. Bom, entera aí, galera. Entera. Você gosta muito dele, não gosta? Ai, Rosinha. Só tô esperando a gente crescer mais um pouquinho pra casar com ele. Tchau. 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 Tchau.